E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E para ficar antenado com notícias diárias sobre o que está rolando no mundo dos games, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, Hyper Escape, o shooter Battle Royale gratuito da Ubisoft, será lançado em 11 de agosto. A Ubisoft anunciou que a primeira temporada de Hyper Escape chegará ao PC, Playstation 4 e Xbox One no próximo mês. Ele apresentará uma nova arma e hack, modos de jogo por tempo limitado e acesso ao novo passo de batalha de nível 100. O jogo urbano futurista coloca 100 jogadores entre si em combates de curta duração e partidas rápidas. Também apresenta 7 distritos de cidade virtual de New Arcadia, com muita verticalidade. Nas partidas você pula das ruas para os telhados e usa hacks que dobram as regras a seu favor. Galera, você também pode esperar alterações no mapa, um fluxo de novas opções de personalização e muito mais. E vocês, animados com o lançamento da primeira temporada de Hyper Escape? Pessoal, entre outras notícias, a People Come Fly, produtora de Bulletstorm, anunciou que está trabalhando em um novo jogo de ação e aventura para a próxima geração, liderado por Roland Lesterlin, o diretor de Just Chaos 3. Neste momento, o jogo ainda não tem título, mas trata-se de um AAA de ação e aventura muito ambicioso, que será lançado para o Xbox Series X e PlayStation 5, bem como as plataformas de streaming e PC. A eletricidade no ar da People Come Fly, disse o CEO, Sebastião, de acordo com a Gematos. O ano passado, anunciamos a abertura de um novo estúdio em Nova York e revelamos o Traders pela primeira vez. Hoje, ultrapassamos 250 funcionários e estamos entusiasmados para anunciar o próximo capítulo no desenvolvimento da nossa empresa. Galera, o estúdio de Nova York está, neste momento, contratando dezenas de funcionários para este projeto. A People Come Fly trabalha com estúdios em Neocastle, Geshov e Varsóvia. A produtora não está apenas ocupada com este novo AAA, mas também está trabalhando em Old Traders, que tem lançamento previsto para o final deste ano. Parece que isso só foi para nos matar de curiosidade. E vocês, o que acharam do meio anúncio? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.